Música A ver o Penarol na cara do gol, bateu! Gol! O Penarol! 1 a 0 no estádio Valerião Bateu cabeça ali pelo lado esquerdo da nossa defesa Forçou muito na jogada E o Penarol acaba marcando aqui o primeiro gol do jogo O cabeamento da fibra ótica para levar até vocês essa transmissão E lá vem o Penarol! Gol! Mais um gol marcado pelo Penarol 2 a 0 no placar aqui no estádio Gentil Valerio de Lima Já estamos pegando aqui o nome de quem fez o gol Daqui a pouquinho passando para vocês então Quem foi que fez o gol Portanto, 2 a 0 no estádio Valerião Então, 2 a 0 no estádio Valerio de Lima Vai lá!